Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast gestão em pauta com Cláudio Luv, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da nova TV Alto Tietê. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência que vem nos acompanhando aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, eu tenho um carinho imenso por vocês, vocês sabem disso, né? E também quero agradecer também aos apoios da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e APG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, hoje o nosso bate-papo, aliás, um tema muito bacana é cultura organizacional, atração e retenção de talentos. Estamos aqui com a Andréia Santos, ela é gerente de recursos humanos da Schutz Vazitex, depois ela vai me corrigir se eu falei certo o nome, né? Andréia, seja bem-vinda, é um prazer ter a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. E me corri se eu falei certo, é Schutz, né? Schutz Vazitex, isso mesmo. Bom, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer o seu convite, né? E dizer que vai ser um bate-papo muito rico, né? Esse tema é muito importante hoje, né? Na atualidade das empresas. Sim, sim, é um tema, assim, muito comentado, cultura organizacional, né? E eu sempre brinco e falo que a cultura pode ser para o bem ou para o mal, né? Com certeza. É isso aí. Andréia, assim, é um prazer. Eu comentei com você aqui antes, aqui nos bastidores, né? Que eu já vim acompanhando você, poxa, eu preciso trazer o Andréia aqui no programa. Então, assim, para mim é um imenso prazer ter você aqui no programa Gestão em Pauta, aqui pela nova TV Alto Tietê, tá certo? Fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Legal. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? Eu me formei há 22 anos em psicologia. Sempre quis ser psicóloga, né? Sempre, desde adolescente. Sou formada também em psicodrama. Pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV, né? E administração de RH também. Bem, então a minha carreira sempre foi toda pautada no RH, né? Desde o primeiro ano da faculdade eu iniciei estágio na área de RH e onde eu estou até hoje, né? Há mais de 25 anos já eu atuo em RH. Mais de 25 anos você está em RH? Nossa! É logo ali, né? 25 anos logo ali, né, Andréia? E hoje é só para a gente reforçar com a nossa audiência. Então, hoje você está na empresa Schutz, né? Isso. Fala um pouco mais da Schutz, que segmento que é a Schutz, por favor? Legal. Bom, estou na Schutz há quase 10 anos. 10 anos? Uau, que bacana! A Schutz é uma indústria de embalagens. Nós trabalhamos com fabricação e recuperação de embalagens plásticas para envase de produto químico, né? Então, somos uma multinacional alemã. E atualmente aqui no Brasil nós temos 5 plantas, né? E quase em torno de 500 colaboradores atuando aqui no Brasil. Nossa, que bacana! Então, assim, pelo que eu entendi, a matriz dela é na Alemanha. É na Alemanha. E aí tem aqui no Brasil. Isso. O polo industrial, é assim mesmo que fala? Isso, nós estamos com 5 plantas atualmente aqui na região de Guarulhos. Na verdade, são 5 plantas aqui e temos uma planta em Camaçari, na Bahia, também. 5 plantas aqui? É, é. Nossa, que legal! A empresa expandiu bastante. E você falou agora também onde? Na Bahia? Em Camaçari, na Bahia. Camaçari. No polo de Camaçari, isso. Eita, que bacana! Show de bola! Então, essa é uma grande empresa, né? Então, e por ser uma grande empresa, porque tem grandes pessoas. É. E você está à frente aí, né? Do RH. E nós sabemos que o RH é uma área, assim, muito importante. Como todas, né? As áreas de uma empresa são importantes, né? Mas quando a gente fala de RH, a gente está falando de pessoas, né? Com certeza. Então, assim, é um tema, assim, muito necessário, importante se falar de pessoas. E dentro disso, a gente tem a cultura organizacional, que é o nosso tema, né? Então, assim, antes de começar, o que é cultura organizacional? Então, a cultura, na verdade, é a soma, né? Das crenças, valores, hábitos e costumes de uma empresa, né? Toda empresa acaba adotando o seu estilo próprio, né? De trabalho. Certo. E essa soma é que vai moldar o comportamento das pessoas dentro da organização, né? Então, essa soma de fatores, ela vai fazer com que as pessoas saibam como interagir umas com as outras, interagir com a liderança, interagir até com os próprios clientes, né? Então, ela adota uma identidade própria, vai, digamos assim, né? Isso faz parte da cultura organizacional, né? Sim, e a gente sabe que a cultura, ela vem de diversos fatores, né? Como até, por exemplo, o fundador da empresa, né? Existe uma grande possibilidade de começar ali pelo fundador. Exato. E aí, também, a questão da... Até mesmo, quando a gente fala de cultura, tem muito a ver também com a questão do... Até do mobiliário mesmo, né? O estilo dos quadros, né? A disposição das salas, né? Seria isso? Totalmente, imobiliário e, principalmente, hoje em dia, também ritmo de trabalho, né? Porque muitas empresas têm gestores e alta direção hoje muito jovens, né? Então, existem muitas empresas hoje com uma cultura imediatista, uma cultura de solução rápida de problemas, né? Menos burocrática e mais prática, né? Então, tudo isso gira em torno, realmente, do estilo, né? Que é criado dentro da empresa. É, do estilo criado dentro da empresa. E aí, é onde que as pessoas percebem... Até se está alinhado mesmo com o perfil da pessoa, né? Que a gente vai falar até um pouco mais sobre isso mais pra frente, né? Porque, quando a gente fala de cultura, tem que ter os alinhamentos. Poxa, a cultura da empresa é essa. É uma cultura mista? É uma cultura, de repente, que era tradicional, né? Conservadora. Ou conservadora, né? Digital, que se fala muito hoje, né? De uma cultura mais digital. Então, e aí, é onde a gente também... Onde as pessoas vão se identificando também ali naquele meio, né? Que vão ali conhecendo ali o estilo. A pessoa, quando a gente fala de cultura também... Principalmente quem está entrando... Até uma dica aí pra nossa audiência é perceber qual que é o estilo de comunicação... Da empresa, com certeza. O estilo, a vestimenta que as pessoas usam seria isso? Totalmente, inclusive... Porque a gente está falando de cultura. Então, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto, é um conjunto, né? A soma, como eu falei, né? Dos fatores. E tudo isso gera o quê? Normas internas, manuais. Então, muitas empresas hoje têm manual de vestuário, têm o manual de conduta, né? Porque a cultura é que vai reger a postura adequada dos colaboradores da empresa, né? Como eles devem agir dentro de uma empresa? Então, é um ambiente mais formal, né? Eu preciso ir vestido 100% social ou não? É mais despojado? Eu posso ir de tênis? Não posso? Então, tudo isso realmente é a cultura que vai determinar, né? Então, é muito interessante isso. Porque acho que o pós-pandemia, Cláudio, também trouxe muito essa reflexão, né? Verdade, né? Porque veio muito a questão do home office também, né? Que pra algumas empresas já se tornou cultural, pra outras não, né? É assim, quando a gente fala do home office, eu sempre falo que já tinha o home office, né? Mas, na verdade, com a questão da pandemia, as empresas tiveram que acelerar o processo. Exatamente. Hoje é que foi uma coisa, amanhã já tem que ir pro home office. E aí, foi um desafio pra muitas empresas, porque algumas já tinham o home office, né? Mas não de forma generalizada, como passou a ser depois com a pandemia. E aí, onde que reflete? Na cultura da empresa, né? Exato. Exatamente. E muitas empresas, assim, até tentaram instituir, mas não teve êxito. Não teve êxito. Indústrias, por exemplo, né? A maioria dos colaboradores estão na linha de frente. Não tem como aderir ao home office, né? Não tem como. Então, é interessante essa reflexão, né? E aí, faz parte da cultura? Não faz. Como é que nós vamos agir? E o RH tem papel primordial em tudo isso. Verdade, Andréia. Porque é papel do RH disseminar tudo isso, né? Essa questão da cultura, dos manuais. Então, eu acho que a pandemia também fortaleceu o RH, né? Como um business partner mesmo, de estar junto, de estar junto das decisões, estar junto do estratégico, né? Verdade. E sabe que você falou um ponto muito importante, porque com a pandemia, a gente sabe que o RH já era importante, né, Andréia? Sim. Mas aí, eu acredito que com a pandemia, eu acho que as pessoas abriam mais o olhar para o RH, porque foi o RH que teve que articular toda essa mudança. Exatamente. Que foi de uma hora para a outra, né? Então, quer dizer, e aí onde que o RH, se o RH estiver com aquela cultura tradicional do passado, está fadado ao fracasso, né? Então, tem que ser um RH mais atuante, um RH mutável, que as mudanças acontecem a todas as horas. E aí, como é que fica, Andréia? Então, nós temos ali uma cultura, aí, essas mudanças que acontecem a toda hora. E eu imagino o papel do RH, né? Como é que vocês ficam? Eu trabalhei vinte e poucos anos aí de RH, eu sei como é que funciona, mas como que está aí hoje o RH nesse sentido aí, mudanças bruscas, né? Exato. Bom, o RH exerce papel fundamental em tudo isso, né? Como eu já disse, o RH tem que estar muito próximo da alta direção, porque ele é responsável por disseminar mesmo essa questão da cultura, a questão das crenças, dos valores, né? Como eu falei, através dos manuais. Então, tem que ter uma comunicação clara com os colaboradores. É, comunicação importante, né, Andréia? Total, né? Então, você tem que estar sempre antenado, né? Porque o papel do RH é um papel orientativo e realmente de comunicação, né? Por exemplo, para a contratação de novos profissionais. O recrutador, ele tem um papel fundamental, porque é através dele que os profissionais vão conhecer a cultura da empresa. Sim, sim, sim. Né? Porque hoje em dia, a nova geração, ela não é como a antiga geração, né? Que busca um emprego por estabilidade ou por uma boa remuneração. Não, eles realmente buscam referência das empresas, né? Que eles estão participando de processo seletivo. Então, é importantíssimo, né? Que o recrutador conheça a fundo a cultura. Sim. Para poder apresentar para a pessoa, porque tem que haver um alinhamento de valores. Eu brinco, eu falo que é um casamento. É um casamento. Verdade. E esse casamento até, eu gosto de falar também que assim, a empresa, quando tem uma oportunidade de uma vaga, ela vai recrutar e selecionar a pessoa com o perfil mais aderente àquela vaga. Mas eu também penso que o outro lado também tem que contratar a empresa. Exatamente. Não é isso, Andréia? Exatamente. Isso se tornou muito forte, né? Porque não é só a empresa que quer me contratar, eu também tenho que querer contratar a empresa. Ué, qual que é a cultura dessa empresa? É uma cultura engessada? Burocrática? Burocrática. É. E aliás, quando a gente fala de burocrática, eu estava falando com um amigo ontem sobre isso daí, né? E que a geração Z, que é mais digital, né? Digital. Eles são assim, eles não são ligados muito à burocracia, não. Aí você chega numa empresa burocrática, aí olha como que é o papel do RH de saber gerenciar esses conflitos, porque gerações diferentes, né? Exato. A nossa, que é mais tradicional, mas que a gente também precisa se adaptar às mudanças que acontecem, ainda mais igual ao mundo digital, né? Mas esses jovens da geração Z, que são digitais, eles não gostam, eu percebo até, assim, observando, que eles não gostam muito de burocracia. Então, quer dizer, olha o papel do RH no momento que você vai recrutar e selecionar pessoas da geração Z. Não é fácil, né, André? E a responsabilidade é muito grande. Muito grande, muito grande. E aí, André, só tem pessoal que está mandando aqui algumas mensagens aqui, André. Freitas Alex, boa tarde a todos. Thaís Silva, boa tarde. Aqui o William Frascato, boa tarde. É a minha equipe. É a sua equipe. Beijo para vocês. Olha, que bacana. Pessoal, ela está aqui mesmo na TV, ó. Ela está aqui, ó, viu? Ela está ausente, mas está aqui, né? Que legal, é a sua equipe, né? E depois, Thé, vai falar um pouco sobre isso aí depois, tá certo? E assim, para você, o que é uma cultura positiva? Então, uma cultura positiva, na minha opinião, ela é pautada em alguns pilares, né? Eu acho que, primeiramente, o ambiente de trabalho, ele tem que ser saudável. Saudável. Né? As pessoas, elas devem atuar como amigos mesmo, com cuidado. Se preocupando com o bem-estar do outro. As pessoas têm que gerar um ambiente colaborativo dentro da empresa. E não competitivo. E não competitivo. A competição, ela traz uma cultura negativa. Verdade, André. Né? Então, tem que haver, né? Essa questão do ambiente é primordial. As pessoas devem trabalhar perdoando erros e não achando culpados. A gente vê muito hoje, algumas empresas ainda praticando o que a gente chamava de caça às bruxas, né? Então, alguém errou, aqui errou, por que errou? Não, a gente tem que aprender a perdoar os erros, relevar, ter uma postura de realmente ensinar, né? É. Então, acho que tudo isso é importante para gerar uma cultura forte, uma cultura positiva, uma cultura, como eu falei, com um ambiente colaborativo, né? E a gente tem que priorizar dentro da empresa valores principais, né? Quais são esses valores principais? Então, acho que confiança. Sim, confiança é importante, né, André? Respeito. Respeito. Né? Integridade. E um, para mim, que é, eu carrego isso comigo, é a gratidão. Eu acho que a gratidão é muito importante e pouco praticada. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas sentirem gratidão, né? Por tudo. Por uma ajuda, ou pela carreira, ou, enfim. Acho que tem aquele ditado, né? Gratidão gera gratidão. Sim. Então, quanto mais você for grato, né? Mais as coisas realmente vão acontecer da melhor forma ao seu redor. Né? Então, acho que isso, para uma cultura positiva, é importante ter esse sentimento. É um valor, né? Sim, sim, sim. É, e quando você fala de gratidão, realmente é isso, né, André? É, as pessoas agradecerem mais ali, agradecer pela oportunidade, agradecer pelo, como você citou aí, né, agradecer pelo apoio do colega, pelo apoio da gestão também, né? Eu aprendi, eu tenho isso comigo, hoje em dia eu tenho isso como meta, de toda vez que eu acordo pela manhã, André, agradecer. Só pelo fato de estar ali, né, de você acordar, já é um momento de gratidão, né? E aí você levar isso também para o ambiente de trabalho. E você falou muitos pontos importantes aí da questão de uma cultura positiva, né? Você falou um pouco aí até da confiança importante mesmo, porque eu já trabalhei em bancos multinacionais e eu posso aqui ser bem claro com isso, que quando não há confiança entre as pessoas, a confiança da equipe com o líder ou do líder com a equipe, é terrível isso, é terrível. E aí também entra um pouco da questão também que você falou aí da, um pouco antes aí da comunicação também. Eu creio que tem que haver uma comunicação clara por parte da gestão quando tem alguma mudança. Exato. Isso aí também é importante, né, André? Comunicação assertiva, né? E eu acho que outro quesito que eu acho importantíssimo também são os feedbacks. Os feedbacks, verdade. Tem que existir feedback. Verdade, André. E o feedback tem que ser imediato, né? Isso, é. Eu falo muito lá na empresa que você não precisa ficar anotando tudo no seu caderninho e esperar a avaliação anual para você dar um feedback para o seu colaborador. Não. O feedback tem que ser diário, informal, próximo, né? Para gerar essa relação de confiança, né? Verdade, André. Então, acho que isso também faz parte da cultura. Sim, sim. Eu creio muito nessa questão do feedback e como eu falei para você aqui antes, aqui da gente entrar aqui ao vivo, além de palestrante que eu dou para essas empresas, mas eu também dou aulas, né? E aí eu falo muito para as pessoas quando eu estou dando algum treinamento, alguma palestra, que até por experiência própria, que geralmente tem os períodos de avaliação semestral, anual, mas como você bem falou, não necessariamente eu preciso esperar. Porque também é o seguinte, André, eu já passei isso na pele e é complicado. Então, quer dizer, você errou ali em um certo momento e você não teve ali um feedback pontual naquele momento e você foi carregando aquilo. Aí chega no momento da avaliação, seja era semestral ou anual, aí vem ali a, vou falar que é a empresa, tá, André? E vem aí, vem para punir. Vem para punir você. Aí você pensa assim, poxa, por que ele já não me alertou lá atrás? Mas, André, isso é fundamental mesmo, o que você trouxe aqui como dica aí, a questão do feedback, sim, tem que ter aquele que é o da empresa, que realmente tem ali aquele período, o formal, né? O formal, faz parte. Mas como você bem falou, André, tem que ir dando feedback pontual ali, ó, e tem que ser claro, ó, você, ó, aconteceu, você errou aqui, mas, ó, o caminho é esse. Isso. Então, você já está construindo ali um caminho para quem não erre de novo. E construindo a confiança na relação. Exato. Exato, né? Porque também gera confiança. Poxa, legal, ele já me alertou. Ele não esperou daqueles seis meses, um ano, para me punir. Né? Então, isso aí, realmente. E aí, também, você falou uma coisa também do medo, também, que tem até a cultura do medo. Eu sempre venho bater um net-track nos meus bate-papo aqui, dessa cultura do medo aí, que ela é negativa. Então, quer dizer, você, a pessoa errou, você não tem que punir porque ela errou, né? Que você, você citou do medo aí. É importante para ter um ambiente de uma cultura positiva, a pessoa errou, poxa, vamos ver onde a gente pode acertar, onde a gente pode corrigir, mas jamais punir, né, André? Não, não, punir, não. Essa cultura punitiva é do passado, não tem como. É porque se você pune o colaborador, o que você vai perder? Você vai perder a criatividade, a inovação, porque a pessoa vai ficar com o pé atrás de querer sugerir alguma coisa, por exemplo. Vai ficar com medo do novo também. Com medo do novo. É insegura, enfim. Então, eu acho que a gente, é primordial isso, sabe? A gente estava comentando da construção, eu acho que é a construção, porque para mim, na minha visão, o feedback é ensinamento. Sim. Então, eu gosto de receber feedback, eu gosto de receber os pontos que eu preciso melhorar, porque isso faz a gente crescer, adorcer. Exato, André. Então, eu falo isso bastante para a minha equipe, vocês estão vendo aí, mas a gente conversa muito sobre isso, que eu falo muito, como eu falei, não aguardo um ano para dar um feedback, aconteceu alguma situação pontual, a gente chama, conversa, porque o objetivo é o ensinamento, é o crescimento em conjunto. Sim, sim, sim. E isso eu vejo como um desafio para os RHs hoje em dia, né? Muitas empresas têm essa dificuldade de promover um feedback constante. Verdade, verdade, verdade. E eu gosto até de acrescentar, além do feedback, o feedback forward, que é a questão de você, poxa, você já passar em um direcionamento, porque aí os erros vão diminuir, né, André? Vão diminuir. Você já pode chamar a pessoa para um bate-papo ali e já constrói junto ali. Eu acho importante a pessoa participar, a pessoa da sua equipe participar de ela mesmo trazer ideias ali do que ela pode fazer para poder trazer as melhorias. Poxa, isso aí eu creio que, de tudo que você vai falar, eu acho que fortalece muito uma cultura positiva, né, André? Muito, muito. E aí aqui a... A Freitas, Alex, estamos online, hein? Olha aí. Ah, que legal. Fico feliz. É da sua equipe? É da minha equipe. Gente, ó, fica aí. Vocês que é da equipe da Andréia, que vai ter uma surpresa aí, daqui a pouco, gente. Andréia, o papo está muito bom, mas nós vamos aqui para um breve intervalo, tá certo? Perfeito. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o nosso bate-papo de hoje é Cultura Organizacional, Atração e Retenção de Talentos. Estamos aqui com a Andréia Santos. Andréia, assim, o nosso bate-papo está muito bacana. Você está trazendo aí dicas incríveis, até pela sua experiência mesmo, né? Eu sempre brinco que aqui é um programa inteligente, na verdade, está sendo um MBA ao vivo e prático. Que bom, bom saber. Aqui é um verdadeiro MBA aí, né? Aprendendo na prática, né? Aprendendo na prática, é isso aí. Andréia, por que uma cultura organizacional é tão importante? Mediante tudo que a gente já vem falando, mas por que ela é tão importante? A cultura é importantíssima porque ela é capaz de atrair e reter talentos. É um grande desafio também para as empresas atualmente, atrair e reter bons profissionais, né? E a cultura está totalmente ligada a isso. Então, por que? Porque ela gera uma cultura positiva, óbvio, né? Gera uma atração automática de profissionais, né? Como a gente comentou agora há pouco, os profissionais hoje, eles realmente buscam referências das empresas onde eles querem atuar. E a cultura faz parte disso. Uma cultura positiva, fortalecida, com ações de endomarketing, ações de motivação. Faz com que as pessoas tenham realmente vontade de fazer parte, né? E ao mesmo tempo também retém talentos. Porque quem está, quem se mantém na empresa, trabalha de uma forma totalmente engajada, né? Engajada, comprometida, alinhada realmente com os propósitos da empresa, né? Então, é por isso que eu vejo hoje um tema de suma importância para os RHs tratarem. Muito. E aí, quando a gente cita aí da importância que uma cultura tem, e aí até, como você falou na questão da retenção de talentos, tem muito a ver também ali o processo seletivo. Sim. Né, André? Porque quando você faz um processo seletivo, me fugiu agora a palavra, mas não é apropriado, mas correto, me fugiu agora a palavra, tá? Mas assertivo. Sim. Lembrei agora a palavra assertiva. porque você tem ali. Então, é importante que o RH conheça a cultura da empresa, tá certo? E aí, no processo de retornamento de seleção, mais o de seleção, né? Que é onde você vai ter o contato com a pessoa, é identificar ali se está aderente à cultura. Seria isso, Andréia? Totalmente. É muito importante. Inclusive, atualmente, estão até surgindo alguns testes, algumas avaliações que a gente chama de fit cultural, que você aplica nos candidatos para você realmente avaliar a aderência que eles têm à cultura da empresa. Então, é muito importante. É, eu estou até testando um lá na empresa, eu vou começar a testar, falei com a Lili, que é a pessoa que cuida, né, está à frente lá dos processos seletivos, a gente começar a aplicar, porque é uma, parece que não, mas é uma ferramenta importantíssima, porque é o que a gente vem comentando, né? Um colaborador alinhado à cultura, ele vai trabalhar de uma forma mais motivada, mais engajada, né? Ele vai ter aquele sentimento de pertencimento, né? Isso é importantíssimo hoje, é o ownership, que a gente chama, né? Então, é, eu acho primordial e tudo começa na seleção. Na seleção, né, André? É muito importante. O processo seletivo, ele tem que ser realmente muito bem estruturado. É, tem que ser muito estruturado, tem que conhecer ali realmente a fundo a cultura da empresa. A história da empresa. A história da empresa. E aí, depois você me fala desse teste aí, se deu certo aí, que eu estou curioso agora, né? Então, quer dizer, é um teste que identifica ali a... Aderência. Aderência do candidato. A cultura da empresa. Olha que bacana. É bacana. É um questionário. Depois eu posso até compartilhar, quem tiver interesse, para testar também, mas eu acho importante. Então, depois você me fala aí dos resultados. Eu acredito que vai dar certo, sim, porque quanto mais próximo tiver ali o candidato do perfil ali, não só das características da vaga, que tem ali as características da vaga, né? E em relação às competências técnicas e comportamentais, mas mais além disso, né? A cultura, tem que estar alinhado aí os valores também, né, Andréia? Então, tudo isso faz parte aí do processo, né? Andréia, tem uma pergunta aqui. Valdeck, grande amigo Valdeck, eu gostaria que ela falasse sobre o programa de on-board na empresa. Legal. O on-board lá na Chutes nós estamos reestruturando, né? Então, é extremamente importante e foi até legal o Valdeck ter comentado, porque está também totalmente ligado à cultura da empresa. É no on-board que o colaborador vai conhecer a cultura da empresa, né? Então, geralmente, o primeiro dia de trabalho da pessoa é totalmente voltado para esse tipo de conhecimento, né? De tudo, né? Da parte institucional, da história da empresa. Quais são os benefícios que a empresa oferece, né? Qual é a política, por exemplo, que a gente comentou de vestimenta, né? Tudo isso é apresentado no on-board. No on-board. Então, inclusive, pensando muito nisso, eu estou com o projeto no RH da gente fazer realmente a atualização do nosso on-board, né? É importante que o colaborador, no primeiro dia de trabalho, se sinta acolhido, né? Conheça 100% a cultura da empresa, tenha um mentor, né? A gente vai instituir dentro do programa de on-board um mentor, que a pessoa é responsável por receber, por almoçar, apresentar a equipe, apresentar realmente a cultura da empresa, né? Qual é o estilo de trabalho da empresa, né? Então, não é só... Não vejo isso só como uma responsabilidade do RH, né? A liderança também tem que estar junto com a gente nesse projeto, o mentor. Então, a pessoa tem que realmente sentir parte integrante e sentir que houve esse alinhamento que a gente comentou agora, né? Esse alinhamento dos valores e juntamente com os propósitos da empresa. Não, bacana, bacana. E aí tem aqui o Lucas Fernandes. André, o pessoal está participando aqui, André. Legal. Vocês acham que também falta um meio de campo criativo para a seleção brasileira? É, que acho que ele está levando um pouco aí para o mundo do futebol, seria isso? É. Bom, a gente traz essa resposta depois aí, né? Eu até estava achando aqui que estava relacionado à empresa aqui, mas agora a seleção brasileira acho que tem a ver com o futebol. É isso, Lucas? Complementa aqui, por favor, Lucas. Bom, André, eu tenho uma surpresa para você. Eu vou pedir para o Abner aqui colocar aqui uma imagem. Dá uma olhadinha aí, André. Ali, ó. Ah! O que ela representa para você, André? É uma surpresa, hein? É uma surpresa, né? Nossa, eu fiquei até emocionada com essa homenagem que eu recebi. Foi dia 19, 19, né? 16 de outubro. Foi segunda-feira. Eu estou um pouco perdida porque perdi uma pessoa da família essa semana, então você fica meio... É verdade, é. Eu até te falei, comentei contigo. Mas na segunda-feira foi o dia do chefe. E até um amigo me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, eu não sabia que existe dia do chefe. Eu falei, existe, né? Mas conhecido lá fora, né? É muito forte essa data nos Estados Unidos, né? O pessoal tem muito essa questão de chefia lá. E eu fiquei muito contente porque a minha equipe foi em busca dessa informação, né? Sem eu pedir nada. Eu realmente fui pega de surpresa. E isso representou pra mim um reconhecimento enorme, né? De carinho, respeito, enfim... Confiança, que é tudo isso que a gente vem falando, né? Então, em meio a toda essa rotina intensa que a gente vive, né? Parar um pouquinho e receber uma homenagem como essa, pra mim foi, assim, excepcional. Fiquei muito contente. Eu quis fazer essa surpresa aí porque eu achei fantástico, né? Mostra, assim, um reconhecimento. E estão participando aqui ao vivo, né? Então, assim, você transmite realmente esse lado até humano, né? Essa questão de se preocupar com as pessoas, né? De propor realmente uma cultura positiva, como a gente bem vem falando aqui, né, André? Então, assim, eu espero que tenha gostado dessa surpresa aí. Gostei, adorei. E também até, assim, parabenizar aí pela sua equipe, né? Por ter reconhecido você. Porque a gente fala muito da questão do líder se preocupar com a equipe. Mas eu acho que também a equipe tem que se preocupar com o líder. Exatamente. Não é isso, André? Exatamente, exatamente. E eu falo muito que, assim, quem faz o líder é a equipe. O líder não faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente precisa da equipe ali no apoio, no suporte, no dia a dia. E, assim, pelo menos, vou voltar um pouquinho na cultura, mas só pra entender. Na Schultz, os gestores têm uma cultura muito de hands-on. Nós não temos gestores que ficam sentados ali só delegando. Não, os gestores, eles colocam a mão na massa e estão junto com a equipe. E isso, pra mim, faz a diferença. Em tudo, na motivação, no engajamento, na vontade de inovação, né? Então, isso, pra mim, é primordial, né? Eu acho que... Poxa, bacana, viu, André? Então, assim, parabenizar, então, novamente, pelo dia do chefinho que você recebeu a homenagem, né? Isso não tem preço, né, André? Não tem preço. Isso é muito bacana, quando você é reconhecido pela equipe, né? Pela empresa também, né? André, qual que é a diferença de cultura com clima organizacional? Então, são assuntos totalmente interligados, né? Mas com conceitos um pouco diferentes. Algumas pessoas acabam confundindo um pouco, né? A cultura, como nós já comentamos, é a soma, né? Das crenças, valores, hábitos. É o estilo, realmente, da empresa, né? É o que vai moldar o comportamento dos colaboradores dentro da empresa. O clima, ele já diz respeito às condições de trabalho do colaborador na empresa, né? Então, o ambiente de trabalho, né? As condições mesmo de tudo, né? De físicas, de benefícios. Então, o clima, ele está totalmente ligado à satisfação do colaborador. E a cultura está totalmente ligada ao engajamento. A motivação ao engajamento, né? Então, estão interligados, mas são diferentes. Os conceitos são diferentes, né? Sim, é. E eu fiz essa pergunta porque as pessoas, às vezes, confundem, né? Cultura com clima organizacional. E aí, como você bem explicou, são temas diferentes. Então, interligados, mas como você bem reforçou aí, cultura tem tudo a ver com o ambiente ali, que a gente falou aqui, em relação à forma de se comunicar, por exemplo, né? As normas, as políticas, né? Se é uma cultura engessada ou digital. Então, cultura tem a ver com isso. E o clima tem a ver com, realmente, a sensação que a pessoa está inserida ali dentro da empresa. Seria isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. E você detecta uma cultura negativa através do clima. Do clima. Porque o clima fica totalmente desagradável, pesado, né? As pessoas ficam desmotivadas. Então, ele é uma ferramenta importante para a cultura. Verdade, verdade. Quer dizer, eu estou interligado. Então, quer dizer, o clima, ele nos ajuda a perceber como que está, por exemplo, a cultura da empresa. Exato. O dia a dia da empresa ali. Exato. Bacana, bacana. O pessoal está comentando aqui, ó. A Thaís Silva. Nossa referência. Olha aí, ó. Chique, obrigada. Vamos ver aqui um beijinho. O Gabriel Moreira. A melhor chefia desse mundo. Uau, André. Olha só que bacana, hein, gente? Que bacana. Legal. Olha o carinho que a equipe tem com você aí, Andréia. Isso não tem preço. É gratificante demais. Poxa, bacana. Viu? Legal. Pessoal, nós vamos aqui a um breve intervalo. Fique aí com a gente. É rapidinho. O papo aqui está bom, hein? Fique aí com a gente. Tchau, tchau, tchau. Fique aí com a gente. Tchau, tchau, tchau. É um mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. E não se der atenção em me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade. Eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca bebe e dirija. Olá, pessoal. Estamos de volta e ao vivo. E é o último bloco isso aqui. Não esqueça aí de comentar, compartilhar, tá certo? Hoje o tema é cultura organizacional, atração e retenção de talentos. Estamos aqui com a Andréia Santos, que é gente de RH da Schutz. É o Schutz, né Andréia? É isso aí, Schutz Fazitex. Schutz Fazitex, legal, legal, legal. Andréia, qual é a chave de sucesso, então, para uma cultura forte e positiva? Me fala aí um ponto aí que você acha que, poxa, esse aqui faz uma grande diferença para uma cultura forte e positiva. Cláudio, eu vejo que a base é a confiança. A base de tudo é a confiança. Então, os colegas de trabalho precisam confiar uns nos outros. A confiança gera muita coisa positiva, né? Trabalho em time, iniciativas para projetos, enfim. Confiança na liderança, que é o que a gente já comentou um pouco também. A comunicação assertiva da liderança traz isso, né? Gera essa confiança. E, principalmente, confiança na própria empresa. De que ela realmente se compromete com os valores e os propostos que ela dissemina. Acho que não adianta de nada a empresa realmente ter um manual, uma política no papel sobre cultura, sobre valores, sobre missão e não praticar. Verdade, Andréia. Então, tem que praticar. E por isso que eu comento e reforço mais uma vez que o RH é fundamental nisso. Na disseminação dessa prática na empresa. Sim, sim, sim. E aí você falou aí de a confiança realmente é um dos principais pilares aí para uma cultura forte, positiva. Onde você pode confiar, como você bem falou, no líder. Podia confiar na empresa. Mas as pessoas confiarem na empresa também. Como a gente falou, não adianta ter lá no quadro, ali a missão. Visões vão ser a própria empresa. Não pratica. Não pratica, né? E aí, realmente, é complicado, né, Andréia? Como é que você vai confiar em uma empresa que ela não pratica o que ela tenta pregar? Inclusive, onde o RH tenta disseminar ali uma cultura positiva entre as pessoas. Mas aí a gente sabe também que depende muito das pessoas também em relação a reforçar essa cultura. Então, é muito importante estar bem claro também, né, Andréia? Para os líderes, para quem está entrando, que nem você vai estar em um onboard aí. Então, quer dizer, logo no começo ali, realmente ter ali, no onboard, já ter mesmo ali, já bem claro, né, do que que se espera dele na empresa. Então, quer dizer, com certeza vai trazer muitos resultados aí. A questão do onboard, se tiver bem encaminhado lá na empresa. Tem que ser muito bem estruturado, né? Porque é o que nós esperamos, né? Que o colaborador tem que ficar no mínimo um dia inteiro em onboard. Ele tem que conhecer a fundo mesmo a empresa. Até fisicamente, que é o que a gente estava comentando, né, da questão cultural de imobiliário e tudo mais. Tem que conhecer, tem que ir à planta, conhecer o que a empresa fabrica, como fabrica. Tem que conhecer a fundo, porque esse conhecimento é que vai gerar na pessoa o sentimento de pertencimento. É verdade, Andréia. De querer cada dia mais estar lá e fazer parte e dar sugestões, ter iniciativas, né? Então, eu acho que... Ter um canal aberto de sugestões é importante também, né? Muito. Ter o canal aberto, trabalhar muito com pesquisas, eu acho importante. Não só aguardar um ano para fazer a pesquisa de clima organizacional, mas fazer pesquisas constantes, né? Pesquisas de satisfação mesmo. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é importante ter esse canal e não deixar de dar feedback de todas as pesquisas realizadas, como foi, se vai implementar, se não vai, qual vai ser o momento certo. O colaborador, ele tem que se sentir parte integrante das decisões também. Verdade, Andréia. Ele tem que se sentir pertencente ali, né? Poxa, bacana. Ó, tem aqui, Andréia, Ana Carolina Pereira. Parabéns, Tinha Andréia, você é incrível! Obrigada, Aninha, um beijo. É sua sobrinha? É, amiga do meu filho. Amiga do seu filho, tá certo, tá certo. Aqui o Gabriel Moreira. Como estabelecer um diagnóstico de cultura organizacional? Boa pergunta aqui do Gabriel, né, Andréia? Como estabelecer um diagnóstico de cultura organizacional? Através de pesquisas, porque nós precisamos conhecer a fundo, né, o estilo da empresa, se os valores são praticados, se não são. Então, acho que é importante esse diagnóstico. E, como eu falei, o RH tem que estar muito presente, né, no dia a dia dos colaboradores. Então, entender as práticas, entender os processos, né, para poder estabelecer realmente a cultura. Sim, sim, sim. É verdade. Aqui o Rádio Palermo, do amigo Cláudio. Boa tarde. Poxa, gratidão, gente. Aí o pessoal participando aí, né, Andréia? Em cima disso tudo, então, qual o papel, então, assim, me passe mais assim para a nossa audiência, qual o papel do RH com relação à cultura organizacional? Me dê mais dicas para nós aí, para a nossa audiência. O RH estabelece papel fundamental. Ele tem que ser muito atuante na empresa, né? Tem que ser atuante ali. Atuante. Tem que ser atuante. Tem que ter o cuidado, né, com os colaboradores. Cuidado, a preocupação, né? Trazer ações de valorização das pessoas, né? Porque o sentimento de pertencimento, ele vem da onde? Ele vem do reconhecimento. As pessoas se sentem reconhecidas, se sentem valorizadas, se sentem parte integrante. Então, isso, o RH, ele tem papel fundamental. A gente vem comentando, a tecnologia avançou muito, né, atualmente. Mas, da mesma forma que a tecnologia avançou, a gente também percebeu o tamanho da importância que o RH tem em relação às pessoas. A tecnologia não anda sozinha, né? A gente precisa das pessoas. E para que a gente retenha as pessoas e mantenha as pessoas motivadas, a gente tem que se preocupar com a cultura a todo momento. A todo momento, André. Com as boas práticas, enfim. Então, realmente, trabalhar no dia a dia pelos colaboradores e para os colaboradores. Realmente, a gente percebe que o RH, realmente, ele é um divisor ali, né? Ele é um divisor de águas ali. Porque, quando o RH tem, ele realmente é um RH que participa, que se envolve, né? Que é aquele RH estratégico. Que todo mundo fala hoje em dia, né? Que tem que ser um RH estratégico. Estar ali ouvindo as pessoas, né? E aí, também, ter o espaço ali, como está aqui desde o começo falando, de ter ali um espaço de abertura mesmo. Que as pessoas possam se expressar, né? Possam trazer suas opiniões, né? Inclusive, hoje, também, tem uma lei nova aí, né, André? É que, eu até esqueci o número dessa lei aí, mas onde tem um canal de denúncia, né? Que é importante também ter nas empresas hoje em dia. É a nova CIPA, né? Então, tem, as empresas agora são realmente, antes não, né? As empresas agora são obrigadas a ter esse canal de denúncia. E a denúncia é obrigada a ser tratada. Então, não é só ser recebida, ela tem que ser tratada. É verdade, não é só receber, tem que tratar, né? Tem que tratar. E, porque, se a gente está falando aqui de cultura, é importante que não seja um ambiente tóxico, né? Que não seja um ambiente aí que tenha assédio moral, sexual, porque não adianta o RH também, né, André? Fazer um papel ali, ter um papel onde ele vai orientar, conscientizar, mas que, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que não entendem ali o recado, né? E aí, onde que surge muito é a questão aí do assédio. E isso é tóxico, né, André? Totalmente. Como é que você vai implantar uma cultura positiva sendo um ambiente tóxico? Exato. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar muito com a liderança. Trabalhar muito, na verdade, a liderança, né? Treinar a liderança, engajar a liderança para que a liderança nos ajude nessa disseminação, né? Porque não adianta o RH praticar, lutar, né? E a liderança não aderir, né? Então, a liderança, ela precisa entender que quem faz a gestão são eles, né? Nós, o RH, ele dispõe de ferramentas, de suporte, de apoio, mas o dia a dia da gestão é a liderança, né? Então, a liderança também tem um papel fundamental nisso. E muito, né, André? Muito, muito. Isso aí. André, se fala muito hoje em diversidade, inclusão nas organizações. E de que forma uma cultura inclusiva, inclusiva, pode impactar a retenção de talentos? Muito, né? Nós temos um projeto lá na empresa também de diversidade. Fala para nós um pouco aí. Próximo ano, a gente quer implementar aí rodas de conversa, a gente quer incluir mais esse assunto no dia a dia dos colaboradores, com comunicados, rodas de conversa, para entender a importância disso, né? Da diversidade como um todo, né? E é importante porque é um assunto em evidência, né? E que faz a diferença, né? As pessoas se sentem acolhidas, se sentem incluídas, se sentem parte integrante, se sentem reconhecidas. Então, abrir este canal é fundamental. É, porque acaba influenciando aí nessa retenção de talentos, né? Onde não há diferenças, né? Onde todos são importantes, independente da sua raça, da sua opção. Que agora tem até um outro nome aí que fala que eu... Eu não lembro agora o outro nome que falam aí. Então, assim, a questão da... Também se fala muito também da questão da diversidade cognitiva, que é a questão de você realmente respeitar aí as ideias, as sugestões. Então, quer dizer, tudo isso contribui. Você perceber que é um ambiente que respeita ali, independente de quem você seja, independente do que você acredite, qual é a sua religião, por exemplo, né? Então, quando você se sente ali acolhido... Porque, na verdade, no fundo, todo mundo é igual, né, Andréa? Exatamente. Eu penso dessa forma. Como que você pensa em relação a isso, Andréa? Exatamente como você, né? Todos são iguais, todos têm que ter a mesma oportunidade, né? A mesma abertura, né? A mesma janela de oportunidades, realmente, para atingir o desenvolvimento, desenvolver uma carreira sólida, né? Então, isso é importantíssimo hoje, né? Só que é um tabu ainda, né, Claudio? É um tabu, né, Andréa? Porque você vê, assim, divulgando diversidade apenas empresas grandes, né, mas e as outras empresas, o que estão fazendo? Estão fazendo a sua parte? Não estão, né? Porque acho que todos têm que fazer a sua parte. Todos têm que fazer a sua parte. E aí, eu também gosto de sempre estar reforçando uma coisa, né, Andréa? É importante, sim, a empresa ter essa questão da inclusão, até mesmo para reter mais os seus colaboradores, né? Então, tudo isso é importante. E, assim, é... Porque, assim, se a gente quer ter um ambiente positivo, não tem que haver diferenças. Só que aí eu gosto de falar o seguinte, as pessoas também têm que estar preparadas. Não se vitimizar também para alguma situação, né? E deve estar ali preparado para a sua... Porque, como você falou aí, a oportunidade é para todos. Mas a pessoa também tem que estar preparada. Exatamente. Não é isso, Andréa? Exatamente. Tem que estar preparada, enfim, ser bem treinada, né? Também. Então, tem toda uma... Essa questão de diversidade é um assunto bem amplo, né? Daria uma... Daria outro, outro... É, 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 é... Porque você precisa preparar a empresa, você precisa preparar a liderança, né? Sim. Não é só a pessoa que vai chegar. A inclusão, ela tem que ser para todos, né? Então, todos têm que ser preparados para isso. É. Então, é um passo de amadurecimento para as empresas. Sim, sim. É, amadurecimento. E, como eu sempre falo, não é só estar no quadro, não, Andréa. Não é só estar ali no quadro ali e ter que praticar mesmo. Porque, eu sempre falo, a diversidade, por exemplo, é você convidar um cadeirante para uma festa e a inclusão é chamar ele para dançar. Então, porque eu acredito muito nessa questão da inclusão, de você realmente incluir as pessoas. É. Nós estamos falando aqui de empresa. Realmente, é dar oportunidade, né? É você convidar um colega para ir almoçar. É isso que tem que... Que as empresas, Andréa, tem que prestar atenção. Não é só deixar ali no quadro, como a gente vê em muitas empresas isso daí. E, assim, como você falou, muitas empresas grandes já estão trabalhando isso daí. Porque, Andréa, é necessário. É necessário. Precisamos de todos. E isso, já tem estudos confirmados, que quando você tem essa diversidade, aumenta positivamente até em questão de lucros, de pessoas que se engajam mais. A produtividade, né? Aumenta a produtividade. Exatamente. Aumenta ali a produtividade, né? Então, bem bacana. Poxa, Andréa, é o que você falou. É um tema que daria aqui um outro bate-papo, né? Mas, assim, pena que nós estamos indo aí para os minutos finais, né, Andréa? Assim, eu quero primeiro agradecer as pessoas que participaram aqui, né, Andréa? A sua equipe aqui, né? Queria agradecer cada um também. Foi muito bom, muito rico. Uma experiência nova, mas que foi muito gratificante. Obrigada. É verdade. Andréa, deixa então aí para nós aí algum recado final para a audiência, alguma dica ou seus comentários finais aí. E pode deixar também a sua rede social também. Fique à vontade, né? Por favor, fique à vontade aí. Legal. Bom, eu quis trazer esse tema cultura porque eu acho que, como eu havia dito no início, é um tema importantíssimo hoje nas organizações. Então, é um tema novo, né? Que ainda está em estudo, mas que é importante que os RHs olhem de perto, né? Atuem de forma prática, né? Para que a gente promova culturas positivas. Culturas tóxicas fazem mal, geram desmotivação, turn over alto, baixa produtividade. E não é isso que as empresas querem, né? E o RH, ele tem um papel fundamental nisso, né? Como eu havia dito, o RH, ele dá subsídios, ferramentas para a liderança, mas tem uma posição importante hoje nas empresas também, né? É um papel que eu falo que é de protagonista, não é mais de coadjuvante, né? Então, o RH hoje é protagonista e tem que realmente atuar muito nisso para gerar motivação, engajamento, né? Alta produtividade, né? E manter a excelência, né? Que é tudo que realmente as empresas esperam, a alta direção espera, né? É verdade. Você quer deixar alguma rede social sua, alguma coisa? Fique à vontade. Tem o LinkedIn, acho que está aparecendo na tela, né? Então, fiquem à vontade, quem quiser mandar alguma mensagem. Alguma pergunta. Alguma pergunta que não tenha ficado esclarecida. Conhecer mais a André, né? Exato. Que faz um trabalho incrível lá na Chutes Vazitex. Isso. É isso? Legal. Bacana, bacana. Então, está certo. Bom, novamente, André, agradecer pela sua participação aqui no programa. Foi uma grande honra. Eu tenho certeza que a nossa audiência gostou aí do nosso bate-papo. Você trouxe muitas dicas e muitos insights aí importantes, né? E, realmente, a mensagem final que a gente deixa aqui para os RHs, que assumam essa postura de protagonismo. Exato. E que façam a diferença para as pessoas. Exato. Está certo? É isso mesmo. Gratidão, viu, Andréia? Gratidão, Cláudio. Obrigada. Maravilha. Pessoal, quero também deixar aqui os meus agradecimentos à direção da Nova TV Auto TNT, à nossa equipe de produção, a você que tem nos acompanhado, enviado aí comentários. Não esqueçam de, depois, compartilhar esse link aqui, tá certo, gente? Porque conhecimento sempre é bem-vindo. E eu brinco que aqui está virando um MBA prático e ao vivo, tá certo? Pessoal, aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Bom, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, como Claudio Luve, e no meu Instagram, Claudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau.